CS6 é um ponto muito bom para acalmar a mente de maneira geral, ele é um ponto de abertura do vaso índio de conexão. Para que ele serve? Ele adequa o estômago, destrava o tórax, normaliza e limpa o triplo aquecedor, que são três geradores de calor que a gente tem no corpo, que é o aquecedor superior, que tem ali o pulmão e o coração, aquecedor médio que tem o estômago, fígado, base, pâncreas e toda essa parte do sistema digestivo. E o aquecedor inferior que temos o rim, bexiga, intestino de maneira geral, que é a parte excretora e também a parte sexual. Para quando ele é indicado? Para dor cardíaca, para palpitação, dor na região do hipocôndrio, dor abdominal, irritabilidade, náusea, vômito, febre. Ele é um ponto também claro para o local, para a contratura no braço e no cotovelo também. Ele é um ponto muito bom para soluço. Atende muito pacientes que tem soluço. Ponto bom para distúrbio mental de maneira geral, epilepsia, insônia, timidez. É um ponto muito bom para dor no pulso, né? Mas a gente usa ele muito mesmo para acalmar a mente. Mas é um ponto que serve até para tirar, aí ajudar a pessoa sair do coma também, tá? Para rigidez na nuca e um ponto ótimo também para cólicas menstruais. Então, foi associado esse ponto que ele vai tranquilizar a mente e também é um ponto muito bom para cólicas menstruais. Tá legal? Bem, esse, gente, é um ponto que eu não uso sempre, mas eu uso bastante porque ele é um dos pontos centrais da acupuntura, porque ele atende uma ampla aí de especificações, né? Pode ser utilizado para qualquer alteração torácica, aquela dor no peito, inchaço, né? Porque ele atua muito na região. Pode tratar o desconforto no peito, né? Aquela sensação de... Ele é um ponto muito bom para isso. Ele é muito potente para acalmar a mente. Então, é um ponto muito bom para a a ansiedade, que é um dos grandes mares que a gente tem, é... ele também afeta ali, acalma a mente, que principalmente em função ali da ascensão do yank e do fígado. Ele é um ponto muito bom para tratar irritabilidade, principalmente aquela causada pela estagnação do fígado. É... alguém aí... pode repetir qual o ponto? Ah, é o CS6, ou PC6, ou pericardio 6. Circulação sexualidade 6, mas algumas escolas e alguns autores chamam de PC6, pericardio 6. Tá legal? Tem essas duas nomenclaturas. tá? Ele bem... fica bem... Cadê o meu coleguinho aqui? Bem aqui nessa altura aqui, tá? É... você pode manipular nele, nessa altura. Fica quatro dedos, né? Três sissões da prega do punho, bem no meio, entre os dois tendões aqui. Você pode tratar um ponto muito bom para isso. É... e pode... é claro, lembrando que o coração, ele atinge a mente, a mente, né? A mente é... é comandada aí pelo... pelo coração e o CS6... o CS6, o CS, circulação e sequencialidade, né? O pericardio, ele está no mesmo... é... no mesmo elemento, né? Que é o elemento fogo. Então, ele é um ponto muito bom para tratar a ansiedade por qualquer padrão aí, segundo o diagnóstico que possa vir lá do fogo do... é... do coração, né? É... 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 Ah, é um ponto muito bom para a náusea, para... é... é... aquela... quando o alimento volta, que eu esqueci o nome aqui, quem puder me ajudar aí, que... que fugiu... então ele... porque ele... ele doma a rebelião do, do tí do estômago. O rebelião, o ti do estômago, a energia do estômago, ele desce, ele é descendente. Se está voltando, se a gente está regurgistação, é isso? Não sei se eu falei direito. Se a gente está vomitando, porque ele está com o ti invertido. Então, refluxo. Isso, refluxo. É muito bom a gente ter gente aqui que com a memória é melhor do que a gente. Então, refluxo, ele é um ponto muito bom para isso, é um ponto muito bom para vômito. Uma dica, para vômito, ele e o E36 também é um ponto muito bom para isso. Tá legal? Refluxo, é isso aí, isso aí, refluxo. Ele é um ponto muito bom para soluço, arroto, refluxo, vômito. Ele é um ponto muito bom para isso. Mas a gente usa muito ele, porque isso vai pouco em consultório, mas mesmo para acalmar a mente, ele é um ponto muito, muito, muito bom para isso. E também é um ponto que ele atua ali no sangue do útero, né? Devido a essa relação com o filho, ele serve para fazer essa movimentação. Então, é um ponto muito bom para TPM, para misturação dolorosa. Ele é um ponto muito bom para isso. Você combinar. Você não precisa nem saber de muito ponto para tratar uma TPM dolorosa, né? Você, o IG4, o F3, o CS6, serão pontos muito bons para isso. Vão ajudar bastante.